Tudo tem suas maravilhas, até mesmo a escuridão e o silêncio. Helen Keller 5 bilhões de anos. Esse é o tempo de vida estimado do Sol. O tempo que lhe resta até se tornar uma estrela gigante vermelha. É muito tempo até lá e muita coisa pode acontecer ainda. Por exemplo, daqui a uns 50 milhões de anos, a lua marciana Phobos chegaria tão próxima de Marte que seria despedaçada pelas forças de maré do planeta. Os pedaços de Phobos que se transformaram em meteoritos, eventualmente formariam o anel planetário ao seu redor. Em 90 a 100 mil anos, um super vulcão pode finalmente entrar em erupção, destruindo toda a vida em um raio de quilômetros. Embora as erupções de super vulcões sejam eventos raros na escala de tempo humana, a história geológica da Terra mostra que esses eventos ocorreram no passado e podem ocorrer novamente no futuro. Alguns dos super vulcões mais conhecidos incluem Yellowstone nos Estados Unidos, Toba na Indonésia e Taupo na Nova Zelândia. Em 100 milhões de anos, a Terra provavelmente será atingida por um asteroide do tamanho daquele que causou a extinção de todos os dinossauros. E também em 1 milhão de anos, a estrela Betelgeuse vira super nova. Mas o louco mesmo é a morte do Sol, se transformando em gigante vermelha. Nesta fase, não haverá mais o que fazer com o nosso planeta, pois ele naturalmente está destinado a ser devorado por essa gigante. Por cerca de 4,5 bilhões de anos, nosso Sol tem sido o centro brilhante do nosso sistema solar. Ele é alimentado pela fusão nuclear em seu núcleo, e ele queima 661 milhões de toneladas de hidrogênio a cada segundo. Durante sua vida estelar, o Sol queimou cerca de metade de sua fonte de combustível. Isso significa que nossa estrela tem mais 5 bilhões de anos restantes. A cada bilhão de anos que ele queima hidrogênio, nosso Sol fica cerca de 10% mais brilhante, e mais hidrogênio é necessário para mantê-lo vivo. Por consequência, toda essa energia empurrará as camadas externas do Sol, e nossa estrela aumentará de tamanho. Então, teremos uma gigante vermelha no centro do sistema solar. Fim de jogo. Neste ponto, nossa estrela ficará sem seu combustível de hidrogênio, e começará a queimar o hélio. Só que a fusão do hélio libera muita energia, muito mais do que o nosso Sol precisa. Então, a atmosfera do Sol vai crescer mais e mais, chegando até uma unidade astronômica de distância, cerca de 150 milhões de quilômetros. Curiosamente, a mesma distância que a Terra está do Sol agora. Então, isso significa que... A nossa estrela cresce ao ponto de engolir a órbita de Mercúrio, Vênus e a Terra também. Se os oceanos ainda existissem nesse tempo, eles evaporariam totalmente. Nada na Terra ficaria vivo por muito tempo. E naturalmente, o Sol em sua fase gigante vermelha engoliria o nosso querido planeta azul. E nunca mais, uma Terra igual a nossa seria encontrada. E por mais algumas centenas de milhões de anos, o Sol atingirá seu tamanho máximo como uma gigante vermelha. Seu tamanho e calor neste ponto, evaporariam as atmosferas dos planetas gasosos. Mas é provável que sobreviverão. Apenas ficarão mais quentes do que antes. A melhor opção de encontrar vida neste novo sistema solar, seria os pequenos planetas anões. Como Plutão, que provavelmente terá seus gelos derretidos na superfície, formando um vasto oceano quente no planeta. Que interessante, para um objeto que antes não considerávamos um planeta, agora estaria bem melhor do que nós. Oito bilhões de anos, o Sol está morto. E tudo o que resta é apenas o seu fraco e quente núcleo, no qual chamamos de Anã Branca. Depois da longa fase de gigante vermelha, as reservas de hélio que sobraram secariam completamente. O Sol ficaria instável e começaria a pulsar. Isso fará com que ele encolha as suas camadas mais externas. E assim, mudará de uma gigante vermelha para uma Anã Branca. Um objeto denso e quente, praticamente do tamanho da Terra. Seus restos ficam resfriando lentamente nas temperaturas congelantes do espaço. Isso durante trilhões de anos. O destino do Sol é o mesmo para todas as estrelas. Um dia, todas elas vão morrer. E o cosmos será submerso em uma escuridão eterna. Todas as estrelas, eventualmente, ficarão sem combustível. E a temperatura do universo cai mais ainda. As estrelas, uma por uma, se vão. E tudo o que conhecemos se torna apenas escuridão, vazio e frio. E não haverão novas estrelas para substituir. Pois não existe energia em uma temperatura tão mais fria que o universo ficou. Além disso, sabemos que o universo está se expandindo devido a uma força chamada de energia escura. E devido a isso, as galáxias estão se afastando umas das outras a uma taxa cada vez maior. Apesar das tentativas da gravidade de juntá-las novamente. Se um dia, essa energia escura puxasse um pouco mais forte, os pedaços de matéria-prima necessários para a formação de estrelas ficariam muito distantes uns dos outros. 35 trilhões de anos e as últimas estrelas anãs vermelhas também se vão. E não em fogo, mas em gelo. E com a morte da última estrela, a era de luz estelar chega ao fim. O universo se tornou um vasto cemitério cósmico, repleto de estrelas mortas. Mas neste ponto, como está nosso já morto sol? A anã branca ainda continua queimando. Estima-se que essas estrelas mortas possam durar por trilhões de anos. E serão uma das últimas luzes restantes no abismo. Olhando para ela de onde a Terra está agora, seria tão brilhante quanto uma lua cheia numa noite clara. Você ainda lembra dos gigantes gasosos? Como o Sol se tornou esse objeto pequeno e denso, as órbitas dos planetas gasosos já teriam se afastado dessa estrela. E já um bom tempo, estariam vagando pela escuridão. Deixando esse antigo sistema solar para trás. E isso também levanta a possibilidade. Mera especulação, é claro, de que formas de vida sobreviventes possam achar um refúgio em volta de anãs brancas. No entanto, até a mais duradoura anã branca um dia apagará. E o que vai sobrar é uma anã negra. Uma anã negra é um tipo hipotético de objeto que acredita-se que será o destino final dessas últimas estrelas. É praticamente uma bola escura, sem calor ou luz alguma, feita de matéria degenerada. Os átomos que formam a anã negra estão tão esmagados que elas podem ser um milhão de vezes mais densas que o nosso Sol. As estrelas demorariam tanto tempo para chegar nesse estágio que acreditamos que não existem anãs negras no universo agora. E mesmo que houvesse alguma, dificilmente detectaríamos. Pois como eu disse, elas não emitem praticamente nada de luz ou calor. E depois de tanto tempo, nada, nem mesmo o conceito de vida, existiria em um ambiente como esse que o universo se tornou. E nessa mesma era, os objetos mais assustadores e misteriosos do universo vão dominar. Os buracos negros ainda estarão vivos depois de centenas de milhares de trilhões de anos. E devorando as últimas matérias que ainda restam no que ainda podemos chamar de universo. E o buraco negro no centro da nossa galáxia, em uma escala de tempo tão grande, teria ficado enorme e devorado cada canto do nosso lar. E agora, o que resta na escuridão são os buracos negros. No entanto, até mesmo esses monstros têm uma vida limitada. E eles podem evaporar através de um processo chamado de radiação Hawking. Os buracos negros podem perder um pouco de sua energia a cada trilhões ou quatrilhões de anos, por partículas que entram e saem de seu horizonte de eventos. E para cada partícula que escapa, ela leva consigo parte da energia do buraco negro. E isso causará a diminuição de sua massa. Só que esse processo seria tão demorado, em uma escala de tempo tão inimaginável, que podemos dizer que a maior parte da vida do universo será a era dos buracos negros. E quando o último deles evaporar, banhará o universo em luz pela última vez. As partículas de radiação quentes remanescentes viajarão pela escuridão fria e vazia, até que a temperatura de zero absoluto as esfrie. E pela primeira vez em sua vida, o universo ficará sem nada. Nada acontece e continuará não acontecendo para sempre.